Você comeceu a chamar até mais que eu Confiei, me entreguei Agora tudo passa a dia Por você eu mudei Até o meu perfil eu brinhei Meus amigos eu deixei Agora tudo passa a dia Coloquei calças De me respeitar Só fez machucar Eu não vou dar atrás Não tive outra escolha Não sei te deixar Era pra ser meu amor Mas tu não me amou Como eu te amei Me esquece, foi muito machuque Tu fez Agora tudo passa a dia E não, você não pode ir mais Volta no passado e me ter outra vez Me esquece, foi muito machuque Tu fez Agora tudo passa a dia Eu não fui capaz De me respeitar De me respeitar Me esquece, foi muito machuque Me esquece, foi muito machuque Boa noite E aí Tchau